Como é que tá as coisas? Tá bom, e os meninos aí? Os meninos aqui vieram nos ver, ó. Já fizeram a casa disso? Hã? Já fizeram a casa disso? Já. Já. Tão morando na casa já. Tá, e o véi? Hã? O véi tá lá. É pra ver. Diga ao pessoal aí por que não tirou a bala? Foi uma promessa, véi? Só depois da Semana Santa? Eu não tirei a bala porque a mulher quer ver o véi aqui da velha grande, o papai noé, né? É? Não é mesmo, menino? Você não quer ver o papai noé? É, hein? É, hein? Por isso você tá deixando crescer, né? É, véi. É pro Natal, né? Natal. Ah, entendi. Porque eles queriam ver o velho papai noé também, né? Aí tem que deixar, véi, crescer. Já tava com saudade já? Tava. Hã? E muito. Tava com muita saudade? E aí, o neto? Meu neto tá com uma roupa, não é? Ele vem aí depois, porque ele tá muito ocupado. Tu vê ele hoje? Vê ele essa semana. Terça-feira eu vi ele. E o... E aqui me acham o... Fofinho? É. O fofo tá lá. Tá engenheiro na fiscina? Tá. Ah, sem ver, coi. Depois eles vêm aí, mano. Eles vêm, né? Muita coisa pra fazer. Tudo verdinho? Tudo verde. Como é? Plantou os pés? Vamos lá. Vamos olhar? Vamos lá olhar, bora. Tá tudo franjado. Vamos olhar. Vamos olhar as fruteiras que nós trouxemos pra ele. E se ele plantou... Pé de manga assim, é, irmão, né? Pé de manga? É. É. Morreu? Não, eu faço até flor, hein, já. Sério? Aqui é o quê? Goiabeira? É. Botou aí a goiabeira, ó. Eu ia plantar os pés de coco aqui, mas aí me tem um sintético, né? É. Onde ele plantou os pés de coco? Agora é o lago de água, né, hein? Pé de mamão. É. Coqueiro. Agora usa o ovo molhado, tá? É. Plantou abóbora. Aí, ó. Outro pé de coqueiro aí. Mamão. Mamão tá morrendo. Pé de coqueiro, ó. Outro pé de coqueiro aí, ó. Já tem abóbora aí, ó, Rino? Tá começando. Tá começando? Outro pé de coqueiro. Ó, ó. Pé de novo, na nascendo. Daqui a um dia tem coqueiro até umas horas aí, irmão. Já é pé novo, mamão, na nascendo. E vê? É. Pé de mamão. Já é nascido. Aí, pé de mamão. Olha a vista aí, pessoal. A carteira linda. O Francisco mandou... Mandou limpar ali com a máquina, não foi? Foi. Aí, o outro pé de coqueiro, ó. Vê quantos pés de coqueiro, pessoal? Seis, foi? Vê? Vê seis pés de coqueiro, foi? Outro pés de abacado. Abacado? Olha aqui, ó. Bota aqui, né, irmão? Eita, a propinha aí, ó. É isso aí. Já dá pra fazer um pirão. Outro pés de coqueiro. Aí, ó. Outro pés de coqueiro. Você quer ver o pé de... Quantos pés de coqueiro, Sardinho? Vê quantos pés de coqueiro? Aí eu peguei mais três com ela, aí. Pegou mais três com ela? Peguei. Com a dona Laída. Aí tem nove pés. E eu trouxe seis, não foi? Foi. Trouxe seis. Olha o pé de manga aqui florando. Bota onde o pé de manga? Aqui, bota. E cobra? Ainda viu cobra? Vai ver com a região, ó. Ele já tá florando já o pé de mangueira. Desce tão aí, hein? Isso aqui segura uma manga. Segura. Segura nada, mano. Deu a mangueira de toraeira. Aí, ó. Olha o pé de manga lá. Casinha dele lá, aí, ó. Topada. Aí eu vou ver o pé de manga lá naquele buraco. Tá bom? Tá bom. É, amigo? Olha a bola lá. Aí, ó. Ó, ó o fogão dele lá onde ia, ó. É isso aí. Olha a abóbora lá. Abóbora grande. Vamos olhar a abóbora. Vira a roda, é ela. Vai virar ela. Tá bom, eu tô morrendo. Bosta. Aí é a broca, pessoal. Tão bem maguinho, bichinho. Já dá pra comer, Arlindo, essa broca? Dá pra comer, Arlindo? Tá. Tá. Mata ali, tio, dentro do carro. Valeu. É bom lugar, né? Olha a esfera que eu trouxe, Arlindo. Olha a esfera. Pronto é o quê lá em cima, Arlindo? Lá no acertadozinho, lá. É show, é show. Deixa nem dar um, nem outro. Porque a papo, o outro, né? Tem que guardar um bocado. Não tem? Lá a papo, meu. Aí a casa do homem. Olha onde o homem faz o pirão ali, ó. O pirão, bebe da barra. A casa é toda organizada. Aí, tudo limpinho, ó. Tudo limpinho. Show de bola. Fogãozinho. Dois botijão. Que é só alegria agora. O lampião que ele ganhou. Não, acho que você não botou energia ainda. Olha o universo inteiro. Hã? O universo. Canivete, né? É isso aí. Aí a casa. Tem caixinha. Guarda a roupazinha dele. As botinhas dele ali, ó. Desorganizadinha. Colchão, rede. Pra dormir do jeito que quer. Boeirinho. Boeirinho limpinho. É show, papai. Espelhinho. Ô, vista diferente. Olha. Cuida, Aline. Tá bom. Tá bom. Já tá bom, já. Só duas tá bom. Mãe comer, papai. Mãe comer com leite. Eita, meu povo. Oi? Aí a frentinha da casa do... Brincadeirinha de balanço e tal. Vamos lá, Arlindinho. Bora subir ali pra cima. É o Arlindinho do amor. Pega as abobinhas aí. Pra nós botar aqui no carro? É show. Olha, o pezinho de manguinha de goiabeira. Prontou na frente. Da casa. Quero não, obrigado. Eita. Seu Arlindo. Seu Arlindo. É isso aí, seu Arlindo. Aí a cabaninha onde ele morava. Há 18 anos que ele morava aqui. Aí, ó. Vou pedir pra ele fazer uma vassoura pra mostrar pra vocês. É show de bola, papai. Show. Bota aí no chão. Vamos agradecer a essa pessoa aqui, ó. Aldemar. De Palmeira dos Índios. Mandou pra você 100 reais. Mandou um dolinha pra você. Mandou um dolinha. É. Aquelas orações que você faz. O pessoal gosta, viu? Das suas orações, viu? Eu acho que é o seguinte, Deus. A gente pensando em Deus e pensando no que é bom. Deus pode ter a gente. De qualquer maneira. Sempre livrando a gente dos perigos, dos inimigos, da sociedade e da maldade. É. Livrando a gente também das covardias, das traições. E hoje existe o bem e existe o mal. Então, quando a gente tem que se pegar e sempre buscar a Deus e se pegar com Deus pra ele sempre tirar a gente dos perigos, dos inimigos. As vezes a gente vai caindo lá no buraco, então ele não deixa cair, ele tira pra trás, afasta ele pra trás e sempre cegando os maus que vem fazer mal a gente. Então, então ele cega e não deixa chegar até a gente, né? Pra aplicar o mal, fazer o mal. Então, nosso Deus tem força e tem poder porque que fez o mundo sair a terra. Então, tem todos poderes para vocês e a gente dá toda assistência para o auxílio dele que somos nós, que sempre busca a Deus em toda hora, em todo momento. E tem ele no nosso coração. É isso aí. E assim seja Deus e Deus seja todos por nós, protegendo a gente de todas maneiras. Manda um abraço aí, parceiro, Aldemar, que mandou esse presente pra você. É, vai nosso abraço pra nosso amigo Aldemar de... Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios. Oh, lugar bom e bonito. Então, não fui lá não, mas eu conheço, pelo pensamento e pelo nome do lugar. É um lugar bom. Sempre nosso Deus, é, protegê-lo de todas maneiras, sempre controlando, sempre os negócios dele, os negócios dele, tá tudo na mão de nosso Deus pra controlar. É, dirigir e pôr tudo sob o controle, porque Deus tem força e é poderoso e sempre o protegê-lo de todos, de todos os tipos. Sempre livrando ele dos feridos, dos inimigos, da falsidade, da maldade, da covardia, da traição. Que a traição sempre existe. Sim, existe o bem, mas existe o mal também. Que é, o mal sempre, sempre, ele dirige para carregar aqueles que estão do lado do bem. Para ficar com ele, para levar lá para dentro do buraco. Que, igual, o, quem gosta de, vamos supor, não é falando do mal. É, que é o seguinte, o cara que, um que bebe, bebe fora de 100 quantias, ele não gosta de beber só. Ele sempre, gosta, gostaria de ter um do lado dele para dialogar e conversar e beber junto. Porque se cair lá dentro do buraco, caem os dois. Então, se, se ele tiver só, aí não tem como. Todo bozinho, sapato da Olímpicos. É. Ficou todo bonitão para fazer um vídeo para o canal Reforma Aqui. É, porque a população e, principalmente, todas as mulheres também, não gostam de ver o macaco, é, tudo feio, não. Elas gostam de ver o macaco todo bonito. Você não quer, você não é macaco não, você é bonita. Mas eu faço parte dos macacos, porque eu fui nascido junto com os macacos. E foi? Foi. Como é a semana? Nasceu junto com os macacos. O que é que tu acha, Sarlindo? É que aqui tem muito macaco, porra. Aí ele disse que, que nasceu aqui junto com os macacos, porque aqui na serra tem muito macaco. Essa semana mesmo chegou um macaco aqui, que ninguém entende a conversa dele não, quem entende é eu. Eu entendo, porque eu fui, nasci junto com eles, né? Muito perto, né, Sarlindo? É. Aí o macaco chegou, ô, Arlindo Coba, eu digo, o que foi seu macaco, compadre do macaco? Você está bom? Eu digo, estou bom, não estou muito bom, porque eu estou com minhas pernas mesmo. Ele disse, mas eu vou lá no mato, busco um remédio, me passa na sua perna, e a sua perna fica, cadê o remédio, macaco? Ele está ali. Quando ele vem, quando dá a fé, ele pegou e deu uma mijada lá na mão, aí passou na minha perna e disse, que é o remédio. Eu digo, urino de macaco é, ok? E você vai ser curado com esse urino do meu macaco aqui também. Aí mandou outro macaco comigo já e passou na outra perna. Você sabe que acabou a dor? E foi, né? Foi. Eu que macaco sabe, ele é mais sabido do que eu. De que gente? De que gente. É. O que é que tu acha? É verdade. É verdade. Não, é não. Hã? O macaco não fala. Não fala. A Tia Aline fala. O macaco fala, grita e chora. E aí, Tia Aline. E aí, Tia Aline. E aí, Tia Aline. Quando vai para cima. Aqui, ó. E aí, Tia Aline, velho. É assim, ó. E o macaco falou, diz, é o seguinte, ó. Eu tava ali embaixo, eu vi uma onça, ele queria me dar um tapa, mas eu pulei de bando, fui aqui lá em cima do pau e disse, ô, comadão, se você é acostumado a dar tapa de gente, mas em mim, você não dá não com o seu marrado que é você. E a onça ficou só de botar o seu carrozinho pra cima, deu uma olhada, eu vou esperar vocês esses aí, eu quero montar no seu gacudo, compadre do macaco, diz, vai montar no gacudo do carrozinho, no meu não. Não, é uma música aqui de Tramaduto, é uma música de, essa música assim vai, é como, é, assim, a... Pra todos os seguidores do que nós vamos fazer aqui. Seguidores do nosso Brasil e do nosso mundo aqui, é pra todo mundo ouvir, eu cantando aqui a música de Tramaduto, mas quem vai cantar é o Arnindo Cobra. Fale alto. É. Cante alto. A Tia Aline disse, por que Arnindo Cobra? Não, porque eu comia cobre e ainda como ainda, porque se ela passa lá na minha frente, ela vem pra me comer, eu quei como ela primeiro, e eu como açado. É? É. Canta a música aí pra nós vir. Você falou de mim, eu não falo, mas é nada de você, mas comigo eu sou, é sofrer até demais. Mas algum dia que estou pensando em você, você pensando em mim, essas meninas ficam olhando, dizendo que Arnindo Cobra, Arnindo Cobra sabe cantar, eu digo pra vocês, eu canto muito mais, é só você olhar pra mim, mas eu olho pra vocês, acho vocês bonitinhas e acho vocês legalzinhas. Arnindo Cobra. Não é meu experimento, eu gosto de respeitar todas as mulheres do mundo, as mulheres me respeitam, eu respeito elas muito mais, porque eu amo elas, elas me amam a mim. Sentimental eu sou, mas eu não viro, porque eu sou Arnindo Cobra, nascido na Serra de Triunfo, aqui no Sítio Souto. Relevando a minha música para vocês pessoal do nosso Brasil, essa música vai por os cantores e vai para as cantoras, que gostam de cantar também, algum dia elas vai vir para cantar com Arnindo Cobra, e Arnindo Cobra vai dar uma força, porque Deus é grande e é poderoso. Vocês vão gostar e vão amar eu demais, mas eu pego vocês, se eu não tenho nada para dar, mas tem meu coração, que anda junto com Deus, para fornecer a vocês, mas vocês me dizem assim, eita que Arnindo Cobra, você é muito sabido, você vai terminar, você vai ser um cantor, eu digo, se for um cantor, vocês vão me ajudar, eu cantar essa música também. Eita, coisa linda, mas é coisa bonita, desse pessoal que gosta de me ajudar e vai terminar ajudando cada vez muito mais, graus do céu, e nosso Divino Pai Eterno, que fez o céu e a terra, o nosso mundo. É assim, eu faço minhas preços pedindo a Deus, Senhor Jesus, nosso Divino Pai Eterno. Eu sou um filho de Deus, que Deus me carrega tudo na palma da mão dele, porque eu sou fiel a Deus e busco a Deus no fundo do meu coração, e levando todos vocês também junto comigo, buscar a Deus, para Deus nos salvar, sem tirar nós dos perigos dos inimigos.